Padre Delta, sua bênção. O que é para o Senhor, após 10 anos, gravar um novo CD? É uma resposta da graça de Deus que nos trouxe até aqui, que nos conduziu até aqui. O CD Junta ao Coração inaugurou um tempo. Dentro deste tempo nasce a comunidade Coração Fiel e ao longo da caminhada gravamos o CD do Salmos, a Liturgia das Horas. E agora, num período de, digamos, maturidade, 10 anos de comunidade, lançamos este CD, o terceiro, É Preciso Orar. Esta noite, a noite de pré-lançamento, de entrega do CD àqueles que se comprometeram com a obra e compraram o Vale CD antecipadamente, é o coroamento de um ano e meio de preparação. Estou feliz e hoje eu posso dizer obrigado, meu Deus, que eu e essa gente toda que está aqui possa aprender e se convencer cada vez mais de que é preciso orar. Para o Senhor, como é comemorar com este CD os 14 anos de sacerdócio do Senhor e também os 10 anos da comunidade Coração Fiel? Em agosto, agora, completo 14 anos de padre, graças a Deus. E a nossa comunidade este ano rende louvores a Deus, louvor por causa de 10 anos. Eu acho que é justo celebrar isso com um instrumento de arte, porque a música é arte e a arte é a linguagem da alma. Lá onde o nosso idioma não consegue alcançar, a música chega de um jeito extraordinário e sublime. Então eu acho que é justo. Estou feliz de poder celebrar essas datas. Também os 20 anos desde que eu deixei a casa do meu pai e da minha mãe para seguir Jesus. Celebrar através da música e proclamando que é preciso orar. Obrigada, Padre Delton. Taíssa Couto para o Sistema Coração Fiel de Comunicação. Música 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 Música